Quando sorris para mim Grande desejo roubar-te um beijo Provar os teus lábios de mel Mas não posso sentir esse prazer E vou enlouquecer se eu não puder provar Sim, sim, eu sei que é proibido Mas é grande o castigo não te poder beijar Paixão ardente e pura emoção Que me fascina, que me domina Paixão ardente, desejo e sedução Que me invade todo o meu coração Paixão ardente e pura emoção Que me fascina, que me domina Paixão ardente, desejo e sedução Que me invade todo o meu coração Paixão ardente Eu sou malandra, bem atrevida Eu sou bandida, cheia de calor Eu sou malandra, muito querida Eu sou malandra para fazer amor Eu sou malandra, é servida, nunca para fazer amor Vai malandra, vai malandra Pode me chamar que eu vá Coisa-se com as amigas, é sempre para arrasar Vai malandra, vai malandra Deixem-me te conquistar Eu sou malandra e um pouco atrevida Eu sou malandra, é só vidas Eu sou solteira, ninguém manda em minha vida Oi, 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 oi Eu sou malandra e um pouco atrevida Eu sou malandra e um pouco atrevida Eu sou solteira, ninguém manda em minha vida Oi, 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 oi Eu sou malandra É só vidas, é só vidas Beijo no ângulo que dizem é só treta É só vidas, é só vidas Beijo no ângulo que dizem é só treta É só vidas, é só vidas É só vidas, é só vidas É só vidas, é só vidas Beijo no ombro que dizem é só tretas É só vetas, é só vetas Beijo no ombro que dizem é só tretas É só vetas, é só vetas Beijo no ombro que dizem é só tretas É só vetas, é só vetas Beijo no ombro que dizem é só tretas É só vetas